O governo do estado decretou nesta segunda-feira situação de emergência coletiva, abrangendo os municípios atingidos pelas fortes chuvas há mais de uma semana no estado. O documento foi assinado pelo governador José Ivo Sartori na presença de secretários estaduais e do coordenador da defesa civil do estado, tenente-coronel Everton Ultramari, no Palácio Piratini. Nesses decretos já foram incluídos, preliminarmente, na emergência, 26 municípios. Não significa que até o final da tarde, ou no correr do tempo, mais municípios estejam incluídos, porque isso facilita a obtenção de recursos ou de mantimentos, água e equipamentos, vamos dizer, para dentro de casa ou nos lugares onde as pessoas estão abrigadas, porque nós temos 47 mil pessoas atingidas até o momento, com perto de 2.800 pessoas em abrigos provisórios. Outros municípios podem ser incluídos ao longo da semana. Conforme o tenente-coronel Ultramari, o decreto agilizará o atendimento aos municípios, tanto de forma financeira como material. Esse decreto coletivo é uma emergência legal para que os municípios possam receber suportes financeiros, inclusive materiais, tanto do governo estadual como do governo federal. Então, nós já estamos alcançando aos municípios algum material em termos de ajuda humanitária. Com esse decreto coletivo agora, teremos a possibilidade de alcançar também recursos do governo federal, e isso facilita e agiliza todos esses procedimentos, que se fosse uma ordem natural, nós teremos aí em torno de 10 dias para que todo esse processamento ocorresse. Com essa forma, com essa decisão, as coisas são mais ágiles e os municípios já estão sendo alcançados e serão alcançados com mais agilidade. O governador também assinou um segundo decreto instituindo o gabinete de emergência, envolvendo as secretarias da saúde, transportes, segurança pública, obras, desenvolvimento social, minas de energia e geral de governo. Sob a liderança do vice-governador José Paulo Cairoli, o grupo se reunirá diariamente no Centro Administrativo Fernando Ferrari. Tudo que tem uma coordenação se torna mais fácil. Se cada um fizer isoladamente, nós perdemos a eficiência. Então o que se busca com isso? Nivelar as informações e auxiliar o mais rapidamente possível, porque não adianta vir um auxílio depois de ter passado a crise. O Rio Grande do Sul tem mais de 47 mil pessoas atingidas em 63 municípios. O Rio Grande do Sul tem mais de 45 mil pessoas atingidas em 60 mil pessoas atingidas em 67 mil pessoas. Lis место de morte intermissão e as elas levantarem as Americans atingidas em 68 mil pessoas atingidas em 60 mil pessoas. E não a verdade.